E na madrugada desta segunda-feira, a Polícia Civil de Floriano foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito na avenida Frei Antônio Cúrcio, no Cais da Beira Rio. O acidente deixou duas vítimas fatais. Agora a gente vai conversar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais informações a respeito desses óbitos de dois jovens. E isso, conta para a gente os detalhes. Carmo Neto, boa noite para você. Isso mesmo, Giandra, boa noite para você, boa noite a toda a audiência do Notícia de Picos. Ao chegar no local, os policiais constataram que havia uma vítima fatal, mas o outro jovem foi socorrido minutos antes, levado ao Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e também veio a óbito. Os jovens, identificados como Jonathan Kelson da Silva Carvalho e Luanderson Bruno, estavam em uma motocicleta quando colidiram bruscamente em um poste. O acidente aconteceu por volta das quatro horas da madrugada de hoje. Diante da ausência de provas ou de elementos que ajudem a polícia a identificar quais foram as circunstâncias que culminaram nesse acidente, a Polícia Civil de Floriano pediu para que quem tiver testemunhado esse acidente que culminou na morte desses dois jovens, entre em contato com a Polícia Civil do município com essas informações que possam ajudar a elucidar esse acidente que, como eu disse, culminou na morte desses dois jovens, Giandra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.